Fala aí galera, bom, voltando aí a fazer vídeo aí pro YouTube, o Ryzen tá todo vapor aí E bom, como todo mundo tá vendo aí, o Banana tá se empenhando aí em levantar o Service BR Em trazer a comunidade que jogava antigamente pra jogar com a gente E isso requer também um esforço de todos aí pra ajudar a chamar os players A manter o jogo também dentro das regras pra que ele fique bacana pra todos Tem aí um evento aí, esse videozinho ele vai mostrar alguns trechos aí do evento Que teve no final de semana aí, que vai tá tendo todos os finais de semana aí Que possível o pessoal vai tá fazendo E a gente tá empenhado aí em chamar todos aí, convidar todos a participar Entrar no Discord lá A gente se fica lá trocando ideia, vai jogando, vai se divertindo Tá bem bacana, tá bem legal, até melhor do que antes na EA E ainda tem uns bugs no jogo, mas tá sendo aos poucos tá melhorando E tá dando pra jogar cara, tá dando pra se divertir, eu convido aí a todos É, se inscreve aí no canal, é, assim, ativa o sininho também, porque daí vocês vai tá vendo No próximo vídeo aí, a gente vai tentar se comunicar melhor aí sobre o que que tá acontecendo As novidades aí, tem as novidades que tá chegando E é isso aí galera, curte aí, é, se você gostou dá um like, se você não gostou pode dar o dislike também É, põe no comentário aí o que que pode melhorar e vamo que vamo Valeu galera Um para-destrar Um para-destrar Tá velho Nó a terra Tomando que mata guna velho Tá até golfando os gunas O negócio é matar guna É tão é... é lenta e lenta Não tem nada Confira o que que vem lá Com a boca linda Até brinde o que vem cá E não vai É que eu não tô com esses negócios aí. Tá na base, não tá usando os bagulho, não tá se divertindo por estar jogando com vários mandos. Vai pra sala normal. É, eu percebi. Olha a magia. Caraca, ele gastei na magia tudo já, rapaz. Gastei no que é, ele tava parado, parado mesmo, ou ele tava... Ah não, cara. Ele tá fazendo, ele tá só na base lá, é. Ai deus, caramba. Ele tá mexendo. Ué, jogou aquela keg, explodiu e achou que ia sair vivo. Ah, vai vacilo. Coitado velho, o coach chegou perto de mim achando que ia fazer alguma coisa e só sumiu. Gente, tá bom. Joguei pro alto, deu um tiro. Eu acho. Eu perdi. Eu perdi. Eu perdi. Eu perdi. Eu perdi. Eu perdi. E eu também, eu любовco. To sem vina agora. Perdi. Levaram, levaram. Joguei uma bomba pra ser indení motivado. É, bicho, bagulho tá louco agora, hein? O Gunner vem me pegar e se lascou aqui, acho que é a kegzinha só. Levei dois, levei só. Isto é uma delicia, rapaz. Eu acho que... Eu deveria pensar, ah, esse negocio fica com medo de mais uma semana, cara. Não, não, não. Não, não, não. Rapaz, pô, gastei minhas marchinhas em quatro horas. Mas o que eu comprei foi 25 só, mas carregava e soltava, velho. Morre não, morre não, morre não, morre não, eu não abri na frente do fogo, velho. Cara, só tem surge nos outros lados. Morre não, morre não que o alvo tá pegando fogo. Nossa, mano, o cara ia me matar. Eu tava com 22 likes e jogou uma keg no pé dele e eles fugiram. A Drake aqui tava, tá fulado, cara. Se fuder, irmão, sai da base, filha da puta. Morre, desgraçado. Eita! Eita! Não fui! É louco, cachoeira, eu tava matando tudo. Não é, mas era a hora de nós fazer aquele x1 lá, hein, Daniel? Foi? Era a hora de fazer aquele x1 de comando, hein, de chão. Rapaz, mas aí que tá, eu não tenho VP bom, rapaz. Eita!